Estou aqui na Francisco Tessarini 335 Olha só Essa situação Aqui cedeu Prefeitura vai ter que vir aqui Fazer esse muro até lá embaixo Prefeitura Está cruel isso aqui Pode até voltar a cair a pista Como que é lá do outro lado Lá em cima na rua do Campinho Aqui é a rua Francisco Tessarini Número 335 E esse vídeo É um ofício para a prefeitura Esse vídeo é um ofício